Eu faço tudo e mais um pouco para agradar, mas para o meu pai, o preferido é o Leandro, o primogênito, queridinho do papai. E o pior é que meu irmão não dá a mínima para ele, só vive saindo, curtindo a vida, e a otária aqui sempre obediente. Eu tenho que fazer tudo o que meu pai pede, agora ele quer que eu faça medicina, para assumir o consultório dele, e ainda assim vai testar minha competência. O amor da vida dele fez cinema, e tudo bem. Eu não faço medicina de jeito nenhum. Mas você acredita que ele é mais só me botar fora de casa? Que se dane também, nada disso é justo. Às vezes eu acho que eu não sou a filha dele. Sei lá, vai que minha mãe teve um caso, e meu pai descobriu. Faz sentido, não faz? Olha, para que tanta diferença entre dois irmãos? Não faz sentido. E o pior é que minha mãe vê o jeito que ele me trata, e fica calado. Será culpa? E o mais estranho é que ele trata minha mãe assim também. Aí tem alguma coisa, só pode. Por que tanto carinho, tanta atenção para o Leandro, e tanto desprezo assim para mim? Nossa, estou com tanto ódio. Eu não vou aguentar ser boazinha por muito tempo, não vou. E aí tem alguma coisa. Eu vou descobrir. Para mim já chega. É Leandrinho para cá, Leandrinho para lá. Chega, chega.